Olá, sou a Alessandra Gullo, consultora ambiental, pesquisadora e educadora. Talvez o maior desafio na minha carreira tenha sido equilibrar essas três frentes de atuação, que eu considero que são complementares, com a minha vida pessoal e com a maternidade. Em algum momento da minha vida também precisei enfrentar preconceitos e combater estereótipos, mas vejo que cada vez mais as mulheres têm ocupado seu lugar no mundo do trabalho e na ciência. Ainda há assim um caminho a ser percorrido, especialmente quando verificamos que somos minoria nos cargos de poder e no recebimento de bolsas importantes para a pesquisa como a de produtividade. O que eu desejo é que as mulheres cada vez mais possam ocupar esses espaços.